Fala galera, hoje vou mostrar pra vocês uma novidade da Zeta Audio, o alto-falante subwoofer Zeta M10. O modelo conta com valor RMS nominal de 450 e musical de 900, estando disponível inicialmente em versão de bobina simples 4 ohms. É um dos modelos de 10 polegadas da fabricante, que já conta com os modelos de 300 e 700 watts RMS, e que também deverá ter em sua linha um modelo de 900 watts RMS, que está sendo testado. O M10 segue a mesma linha de design da fabricante, com protetor parabólico e logo da Zeta, além da construção que alia robustez e ótima relação custo-benefício, Combinando um conjunto motor de imã simples bem parrudo, com uma carcaça em chapa de aço, para oferecer um preço mais acessível. Vale a pena destacar o FS de 33 Hz e VAS de 24 litros, valores bem baixos e que indica um ótimo sub-grave para o sistema, além de conseguir trabalhar muito bem com caixas com tamanho reduzido. O SUV com tamanho de 10 polegadas é menos comum no mercado, mas tem se popularizado em diversos projetos de som automotivo trigoiano. Com sua área de cone menor, o apaixonado por som tem a possibilidade de colocar mais subwoofers no porta-malas ou caçamba dos carros, mantendo o conjunto motor forte e proporcionando um bom desempenho para os graves. Porém, por seu tamanho, também é uma ótima opção para caixas trio, caixas dutadas e seladas de pequeno porte, ocupando pouco espaço no carro e oferecendo upgrade na qualidade sonora em um sistema básico, por exemplo. Chega ao mercado para concorrer principalmente contra os modelos da Tiger Audio. Veja mais algumas informações sobre o lançamento. É montado em uma carcaça de chapa com pintura em preto, oferecendo ótima relação custo-benefício, além de contar com aberturas perimetrais para melhor dissipação de calor da bobina. Pouco comum nesses alto-falantes de menor valor RMS, o que ajuda a manter o seu bom desempenho ao ser utilizado por várias horas. Seu conjunto mecânico é composto por cone celulose com fibras, possuindo calota superior parabólica, proporcionando beleza ao conjunto. A borda de espuma é de alta densidade para grande excursão, sendo costurada ao cone. Tem ainda a guardação em borracha envolvente para melhor vedação junto com a caixa acústica e terminais soldáveis. A bobina possui fios e adesivos especiais para suportar elevadas temperaturas e suportando assim condições mais severas de trabalho. O conjunto magnético possui imãs simples, mas bem grosso. Sua peça Toyok possui duplo sistema de resturamento da bobina, com furo central e periférico. Veja as especificações técnicas divulgadas do modelo. Qual sua opinião sobre o lançamento? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse www.sontomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais. Até mais!